Esse é um capso, e a gente vai falar sobre uma moda que está acontecendo aí do pessoal botar fogo na própria moto na hora que é parado em blitz. Vamos entender o que tem por trás disso daí, que de certa forma isso reflete o grande problema do sistema de trânsito brasileiro, a legislação de trânsito brasileiro, que virou um grande caça-níquel, uma grande forma de prefeituras e estados roubarem dinheiro das pessoas que têm carros, e com isso gera essa reação que não é só essa, não tem várias reações que têm surgido por aí. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo aqui é que alguns motoqueiros revoltados com a apreensão das suas motos em blitz policiais estão botando fogo nas próprias motos diante dos agentes de trânsito ou de segurança pública. Tem a imagem desse cara aqui, tem umas outras imagens aqui do pessoal botando fogo na moto, enfim, o que eles estão dizendo aqui? O que eles estão dizendo é que a pessoa é parada na blitz, ela tem um monte de multa na moto dela, então ela prefere dispor do bem dela, né? Em tese, se você é proprietário de um bem, é seu direito dispor desse bem, ou seja, dispor é jogar fora o seu bem, e a pessoa escolhe botar fogo na moto, né? Enfim, provavelmente esses casos, o valor da moto não justifica as multas que ela tem, coisa e tal, e por que isso acontece? Porque é o que eu falo pra vocês, o sistema de trânsito brasileiro virou um grande arrecadador de dinheiro para municípios e estados, e eles foram com tanta fome para tirar dinheiro das pessoas, que acabaram jogando pra fora da capacidade de pagamento das pessoas, ou pelo menos das pessoas mais pobres, né? Aí no final, o que começa a acontecer? Você começa a ter carros que não renovam o IPVA, não pagam multa, deixam pra lá, e motos também, da mesma forma. Tinha uma notícia que saiu aqui no Rio de Janeiro há algum tempo já, isso eu não sei como é que são os números atuais, mas que dizia que 20% dos carros que andam aqui no Rio de Janeiro já estão com o IPVA atrasado, e não pagam, e foi o IPVA atrasado há mais de ano, ou seja, a pessoa desistiu de renovar o IPVA do carro, renovar o licenciamento, as multas e coisa e tal. Se esse carro for pego numa blitz, o que vai acontecer? Que ele vai ser recolhido e acabou, o cara não vai ter nem como tirar o carro de lá. Muitas pessoas são empurradas pra isso simplesmente porque não conseguem pagar as multas, outras fazem isso de caso pensado, né? Tem até um mercado aqui no Rio de Janeiro, deve ter em outras cidades também, aqui no Rio, eu sei, porque eu tô aqui, mas eu imagino que tem em outras cidades também, que é chamado de carro no papel, que você compra carro, mas o carro tem tanta multa no nome do carro, tem tanta pendência de IPVA no carro, que você não recebe documento, não. Você recebe o carro, o dono te dá o carro, ele assina um contrato, pra depois ele não alegar que você roubou o carro dele, né? Então você tem um documento provando que você comprou o carro, mas simplesmente não vale a pena você tentar regularizar isso no Detran, porque você vai pagar mais do que o valor do carro. E por que alguém compraria um carro assim? Compraria porque o cara vende mais barato, né? O cara bota um preço mais barato no carro, então você compra esse carro no papel, vem o contratozinho bonitinho dizendo que você comprou, que tá tudo certo e coisa e tal, e você pode andar com o carro aí, mas se um dia te pararem o carro numa blitz, você entrega o carro pro cara da blitz e fala, ó, tá aqui o carro, boa sorte, tchau pra ele, ele se despede do carro ali, pega suas coisas, bota numa sacolinha e vai embora, porque não tem alternativa, é carro irregular. E como eu falei, 20% dos carros aqui no Rio de Janeiro estão mais ou menos nessa situação. As motos, pelo visto, também tem um grande número de motos na mesma situação, e o pessoal prefere, nesse caso, nem dar, porque o que acontece com esses carros? Em tese, você tem um prazo pra reclamar esse carro, pra pagar as multas, regularizar e coisa e tal, se você não fizer isso, esse carro vai participar de um leilão do Detran, o Detran faz leilão de tempos em tempos, em que ele vende esse carro pra alguém que queira comprar, e o dinheiro vai ser usado 100% pra bancar as multas, ou pelo menos parcialmente o que tiver ali, né? Então, e aí a pessoa queima a moto pra quê? Porque não quer dar nem este gostinho ao Detran de vender a moto pra outra. Perder já perdeu, né? Não tem como tirar mais o carro, você tá no meio de um monte de gente armada ali, não tem o que fazer. De vez em quando, dá pra se resolver na base do bate-papo, né? Vocês sabem que esse negócio, dependendo da Blitz, é o que eu falo pra vocês, corrupção é altamente libertária, é uma coisa extremamente libertária. Eu sou totalmente a favor da corrupção, principalmente da pequena corrupção, da corrupção de agentes públicos assim, porque daí você consegue, eventualmente, dependendo da situação, se sair dessa. Mas as dicas são claras, tá? Você nunca deve iniciar esse tipo de conversa, você deve dar a impressão para o agente que você estaria aberto a isso, tipo, tem alguma coisa que a gente possa fazer pra resolver esse problema, bem genérico, nunca oferecendo dinheiro pro cara, nunca dizendo claramente o que você quer corromper ele, dá abertura. Dá uma abertura ali. Se o cara topar, ele vai te dar uma dica ali e pronto, né? E lembra, se ele ofereceu pra você, se ele falar, não, vem dar cinquentão aí que a gente resolve, e depois falar, não, agora ele me corrompeu, você pode sempre alegar que não, ele começou a conversa. Isso aí seria, no caso, seria flagrante preparado, né? O guarda armou uma armadilha pra você. Ele não pode. Se ele te oferecer suborno, você pode aceitar o suborno, porque ele não pode voltar atrás depois, não pode te acusar de suborno. Agora, se você oferece o suborno primeiro, é arriscado. Então, é por isso que, tipicamente, você dá a sua ideia e não oferece nada, não passa dinheiro. Aquele truque de botar dinheiro junto com a carteira de identidade, não faça isso. Isso pode dar problema pra você, né? Vai que você pegou o único policial honesto aqui do Rio de Janeiro, né? Tem um, dizem, dizem que tem um por aí andando em algum lugar, né? Mas vai que você pega justamente ele, né? Então, pode dar problema pra você, né? Enfim, é isso daí. O governo querendo extrapolar a capacidade de arrecadação do povo, extorquindo o povo num nível absurdo, acaba gerando esse tipo de problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.